Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui, me babei todo, eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que eu deixe o like, se inscreve no canal, a moto passando, valeu? Isso eu corto. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, mano, que a gente tá chegando aos 19 mil e hoje eu tenho uma surpresa pro mozão, mano. Fiz uma surpresa pro mozão, eu vou mostrar pra vocês, mas enfim, deixa muito like, se inscreve no canal. Se tu gosta de vlogs assim, mano, eu tô assim, ó, eu vou pra casa do mozão agora, fazer aquela malemolência. Gente, comenta aí se tu gosta que a Duda apareça aqui, beleza? Mas enfim, cortando aqui, galera, a Duda queria muito esse livro aqui, ó. Ed e Lorraine Warren. Esse aqui, ó, da Darkside Books, mano, muito, muito bonito. Eu quero pra mim, mas eu acabei comprando a triologia pra ela, mano, eu comprei os três. Porém, eu só vou fazer aqui, ó, bonitamente e fingir que eu vou entregar só esse, mano. Ela só acha que eu comprei esse aqui, tá ligado? É, de dia dos namorados, tipo, adiantado e tal. Ela acha que eu só vou ganhar esse livro aqui e mais alguma outra coisa. Mas eu não vou dar só esse livro. Eu vou dar esse livro hoje e eu vou embrulhar esses três aqui. Vou esconder na mochila, galera, hoje e vocês vão ver a reação dela, né? Vamos, vou esconder aqui, ó, bonitamente, botar lacinho aqui, ó. E, enfim, mano, vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Cansa a fazer surpresa, galera. Mano, muito bom. Usando aquela Duda e Gusto, eu tô viciado na Duda e Gusto. Quem viu o vídeo tá sabendo, mano. Mas, enfim, cortou de novo. Deixo o cafezinho aqui. E, gente, já embrulhei aqui, mano, os dois que eu vou botar na mochila agora. Vocês vão ver lá, surpresita. Vou fazer ela pegar isso aqui, mano. Vou fazer com que ela pegue da mochila. Vamos ver qual vai ser a reação dela, mano. Espero que boa, né, gente? Espero que boa. Vamos fechar aqui, ó. Lembrando que eu tô fazendo isso com uma mão. Olha, a mochila tá estourando, né? Mas vamos lá. Recapitulando, eu vou entregar só um livro. Falar que chegou hoje e tal. Bem, bem minha boca. E vou fazer ela pegar o resto aqui na mochila. Então, espero que vocês gostem, galera. Esse vlog tá sendo diferente porque o meu PC tá desligado. Vocês tão vendo ali. Eu tô indo pra Duda. Tô esperando o Uber nesse exato momento. E eu tô tentando trazer mais vlog pro canal, mano. Tô falando, eu tô gravando com o celular. Então, pode tá meio que invertido a câmera. É porque eu tô gravando com o celular, né, mano? Mas tô aqui. Ah, é muito importante, né, gente? Cadê minha máscara? Muito importante, galera. Não é só a caneca da Katzky, né, mano? Ali, ó. Bonitamente isso aqui pra vocês verem. Mas a máscara também, mano. Se protejam. Até porque eu não posso entrar no Uber se eu não tiver de máscara, né? Renegado aqui estamos. Enfim, então deixa muito like e comenta aí, mano. O que vocês acharam? Vocês curtiram esses livros? Querem mais surpresas pra Duda? Tipo, algumas trollagens? Comenta aí. E cortou aí. Depois vocês vão ver a reação dela. Abrindo parênteses, mano. Eu acho que eu vou mostrar o trajeto um pouco. Tipo, eu com o Uber e tal. Então, enfim. Vai ser legal, né? Eu acho que eu vou fazer isso pra até dar mais tempo de vídeo. Senão vai ser muito curto, mano. Então, beleza. Cortou e fui. Pega essa coisa maravilhosa. Vai, vai. Abre o presente. A mulher quer exigir. Eu embrulhei muito bem, ó, gente. O que que veio, o que que veio, ué? Se veio certinho, a caixa tá bem bonita. Era esse, filha do garia? Era. Agora abre a mochila. Não é aí. A outra. Maior, filha maior. Filha maior. O que que é isso? É lima também. Olha. Os outros dois. Não sei. Olha. Ai, não quero um. Que lindo. Eu aproveito que eu vou ler todos. Tenho que ler, senão eu vou bater na tua cara aqui agora. Tô com medo, tô com medo. E eu quero ler. Deixa eu ver. Olha isso, é muito bonito. São lindos, né? Ed Lorraine, Demonologistas. O Lugar Sombrio, acho que esse que é o segundo. A Dark Side faz livros bem legais. E daí tem o terceiro, que é Vidas Eternas. É muito bonito. É lindo, né? E aí, gostou? Adorei, adorei, adorei. Tá aí teu... Todo teu presente. Essa mulher é mencionada, gente. Ela quer muito presente. Enfim, que recado pros teus fãs? Obrigado. Obrigado. E o teu presente vem depois. Eu quero meu presente. Olha, tá aparecendo aqui. O teu presente vem depois quando ele chegar. O dia 2. O dia 2. Que dia que vai chegar? Dia 2. Vai ter o unboxing do meu presente dia 2. Então, gente. Era isso. Eu não sei se vai pro ar esse vídeo. Mas então deixa muito like. É isso aí.